A rua é São José, de um lado feitosa, do outro a pitanguinha. O detalhe é que nessa passagem, de um lado para o outro, os moradores estão sofrendo bastante. Olha só, aqui tem essa escadaria, pelo menos aonde vai aquele rapaz ali, ali está tudo bem, quase tudo bem. Mas se a gente desce um pouquinho, já observa que a escadaria está completamente danificada. Aqui na frente, a gente já tem essa imagem aí, de que não tem mais uma parte da escadaria, já caiu. Aqui onde nós estamos, isso aqui é o famoso balança, mas não cai. Que toda essa estrutura está assim, solta. Aí descendo, a situação ainda é mais complicada. Ali não tem mais parte da escadaria, já tem mata, inclusive as pedras estão soltas. Aonde vai aquela senhora ali, vamos pegar essa imagem daquela senhora, que ela vai passar na ponte, justamente que liga feitosa ao Jacintinho, ou melhor, feitosa à pitanguinha. É que na ponte não tem o corrimão. Então as pessoas estão passando sem nenhuma proteção, não tem o corrimão da ponte. E aí realmente a situação é muito complicada. Os moradores fazem apelo, a gente vai conversar a partir de agora com os moradores, e eles explicam como está essa situação. Já está com mais de cinco anos que está assim. Aí cada dia mais está piorando. Quando chove, desce fezes, ninguém pode descer a ladeira, ninguém pode subir. É sapo, é cobra, tudo daqui para baixo. Não está prestando nenhuma escadaria dessa. Essa daqui está melhorzinha porque a gente vai comprando cimento e vai ajeitando para não ficar igual ali. Pessoas já caíram aqui, já quebraram o braço, já quebraram a perna. Tudo aqui nessa escada. Ficaram de vir botar o corrimão, ficaram de vir ajeitar e nunca vieram. Aqui esqueceram. Essa rua aqui é esquecida. Só é lembrada no tempo da política, que os candidatos descem para pedir voto. Mas na hora de ajeitar, não aparece um. Estamos vivendo assim, com o mau cheiro. Quando chove, a gente não consegue nem comer. Aquele fedor de fezes que sobe de lama podre, que já vem de lá de cima. E quando entopa ali, entopa aqui tudo. As fezes passam por dentro de casa, porque não é fósseis, saneamento. E está tudo aqui, desmantelado. E ninguém sabe um dia quando vão olhar para a gente. Eu acho que ainda esse ano eles vão passar por aqui, porque a eleição eles passam. Acabou a eleição, esquece, né? O ponto caiu, não tem como as pessoas passarem. Muitos caem, se machucam, né? E aqui, na verdade, ninguém lembra, né? Quase todas as ruas aí tem o corrimão. Aqui eu mesma já caí, já desmeti as minhas duas pernas. Passei quase um ano sem conseguir andar. As senhorinhas, quando passam aqui, elas caem, se machucam. Muitos ficam, que nem um rapaz caiu ali embaixo, deu um problema no pescoço dele. Ele ficou internado uns três meses. Até hoje está doente, acamado. E está terrível aqui. Aqui não tem nem como a gente... A gente pede socorro, mas quando os políticos vêm, só prometem. Mas nada fazem aqui. E aí E aí